Galera, já estamos aqui no Minecraft pra trazer mais um episódio de nossa série de Remods, onde a gente explora vários mods e addons aqui no Minecraft, beleza? E dessa vez, pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, nós vamos mostrar como seria a armadura de lava com o netherite aqui no Minecraft, beleza? Eu tô aqui com a armadura de netherite porque tinha vários mobis aqui perto e eles estavam vindo me atacar, eu só espero que aquele ghast não me veja, beleza? Bom, galera, eu quero mostrar pra vocês primeiro como fazer a armadura de lava, né, de netherite, na verdade, e depois a gente vai testar ela aqui mesmo, tem até um boizão aqui, deixa eu matar esse boizão aqui, senão ele vai me matar. Sai! Sai, boizão! Aí, matei o boizão, boa, deixa eu já limpar o inventário aqui. Bom, aqui nesse baú nós temos vários baldes de lava e também alguns netherites, né, vou pegar alguns aqui só pra eu ter bastante no inventário. E bom, se a gente abrir a crafting table e colocar o netherite no meio e rodear ele de balde de lava, automaticamente ele vai virar o minério, né? O minério de lava, de netherite com lava, aqui, ó, o lava netherite, né, seria isso. E com esse minério a gente consegue fazer a armadura de lava, né, de lava netherite, que é, mano, uma armadura que seria muito massa se tivesse aqui no Minecraft, né? Pera, deixa eu pegar aqui, ó, fazer mais um e a gente já aproveita pra fazer uma espada aqui dela pra mostrar pra vocês. Pera aí, que na verdade vai faltar mais uns baldes. Aqui, ó, na verdade eu consigo fazer aqui, ó, pô, boa. Aí se eu pegar alguma madeirinha aqui só pra fazer um stick, né, fazer um stick boladão, aqui com essa madeira nova do nether, o craft tá aqui, ó, pô, fazer um stickzinho. E agora acho que eu consigo fazer a armadura do nether, né, deixa eu ver. Aqui e aqui, não, não foi. Por quê, galera? Porque na verdade a gente precisa colocar a espada de netherite no meio e rodear ela com esse minério, beleza? Bom, pra não tomar tanto tempo, né, eu já mostrei pra vocês o crafting, é só pegar o netherite e depois rodear ele com o balde de lava. Eu vou pegar aqui todos os itens aqui do lava aqui no criativo, fechou, ó, só a gente pegar aqui, pegar vários minérios desse. E agora construir aqui a nossa armadura, beleza? Ó, colocando aqui o capacete a gente consegue finalmente fazer o capacete de netherite. Na verdade era pra tá fazendo, né, não sei por que não tá indo, mas enfim. Bom, mas basicamente vamos testar essa espada aqui pra ver como que seria ela no Minecraft, beleza? Ó, deixa eu ver se tem algum bicho aqui perto, velho, eu quero testar ela. Na verdade, eu tinha pego aqui alguns, é, alguns ovos de spawn. Vamos testar então aqui a espada de netherite, né, eu vou pegar esse creeper aqui, ó. Deixa eu ver o quanto ele morre. Um, duas espadadas, o creeper já morre, cara. Caraca! Pegou o zumbi, um, dois, duas espadadas também já morrem. E o esqueleto, ó, um, dois, três, quatro. É porque também o esqueleto tava de armadura, né? Mas o esqueleto também são duas e ele já morre. Caraca, ela é muito forte, velho. Deixa eu ver se tem uma armadura de netherite aqui, ó. Boa. E vou spawnar vários, ó, vários zumbis aqui, ó. Spawnar vários zumbis e vou tentar lutar contra eles pra ver se eu consigo matar eles rapidão. Tem uns oglims ali, ó, vou ver se consigo. Ó, deixa eu matar eles aqui, ó. Sai! Aqui, boa, matei. Matei um aqui também, matei outro aqui, boa. E vou testar agora nos zumbis, ó. Tem muitos zumbis aqui no nether. Cara, ela é muito boa, né, na verdade, ó. Consigo matar vários, até fazer uma farm bem rápido com ela, ó. Se eu vir aqui no meio dos zumbis, ó, ele mesmo de armadura dá pra matar eles bem rápido. Até o pequenininho, que é o mais chato. Ó, boa. Ai, deixa eu botar aqui. Boa. Matei. Legal. E bom, galera, vamos fazer o teste final, que o teste seria basicamente matar o Wither Boss, né? Deixa eu ver aqui o Wither. Chegando aqui na área das almas, né? Se a gente pegar aqui bonitinho, colocar aqui cada um num canto. E depois colocar aqui, deixa eu subir certinho aqui, ó. Vou colocar aqui as três cabeças e vamos testar aqui o Wither Boss, beleza? Nossa! O bichão tá bravo, hein? O bichão tá bravo, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, calma. Meu Deus. Vai estourar, vai estourar. Estourou! Nossa, eu preciso bater nele. Na verdade, acho que eu só vou conseguir bater nele no criativo, né, galera? Deixa eu... Eu queria muito bater nele aqui no survival mesmo, mas eu tenho que matar ele no criativo. Pera aí. Deixa eu conseguir bater... Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Acho que não vai dar. Bom, vamos testar então o dano dele no criativo e vamos ver se ele dá muito dano mesmo. Caraca, ele dá bastante dano, olha só. Eu acho que dá mais dano que uma espada de diamante. Não, na verdade, acho que é a própria netherite, né, ó. Ó, tá descendo bem rápido. E fora que eu também tenho meio que um efeito de lava. Acho que eu tô imune a fogo, né, algo assim. Caraca, olha só. É uma boa espada, galera. E seria interessante se ela também desse fire aspect, né? Outra coisa também que eu quero testar, né? Deixa eu só ver se tem aqui, ó. Força. É... Não, né? É força. É afiada, né? Eu vou colocar afiação 5. Deixa eu pegar aqui uma bigorna. E vamos ver se dá pra encantar a espada de lava com netherite, ó. Vou colocar ela aqui. Hum... Não dá, hein, eu acho, hein? Vamos ver se ela entra pelo menos na mesa de encantamento. Eu vou pegar aqui o lápis lazuli. Lápis lazuli. Vou pegar aqui a mesa de encantamento. E vamos ver se ela entra pelo menos na mesa de encantamento, ó, galera. Coloquei ela aqui. É, parece que ela não entra, ó. É, não funciona, infelizmente. Bom, mas ela é uma espada muito boa, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Ela dá bastante dano aqui no Wither, ó. Como vocês podem ver. Seria uma ótima adição aqui pro Minecraft. Vou até tentar matar esse Wither aqui, ó. Ó, pou, pou. Com tanta espadada, acho que deve ser umas 30 espadadas no Wither. Até menos, eu acho. É, umas 30, 40 espadadas com essa espada. Já consegue matar ele. Muito bom, beleza? Mas, galera, basicamente isso. Se você gostou, deixe seu like aí pra ajudar, beleza? Se querem mais addons e vídeos assim aqui no canal, deixem nos comentários. Compartilhem com os amigos. E também não esqueçam de deixar o likeão aí, beleza? Não percam os vídeos todos os dias às 11 e às 6 horas. E é nóis. Falou. E tchau! 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 Tchau!